A partir de agora, tudo aquilo que for aqui dito, nós nos responsabilizamos. Não, não, é da inteira responsabilidade dos participantes. Sim. E passemos a apresentar os participantes. Isso. Gonçalo da Câmara Pereira. Magro e de cabelo cortado. Exatamente, a trabalhar no campo da ronche. Exatamente. António Raminhos. Magro e sem o cabelo cortado. A infernizar a vida daquelas duas filhas. Sim. Sonsa Martins, o premiado. Teve agora um prémio. Jornalismo. Foi um prémio de quê? Foi um prémio de televisão do CNIT. Jornalismo desportivo, não é? Foi. Consegui sobrenar os jurados. Na FIFA. Foi ao colinho. Olha ao colinho. É uma opção. É uma opção. Foi simpatia, foi bom e nós jornalistas não trabalhamos, nem ninguém trabalha para prémios. Mas se eles vierem, a malta agradece. Mas é importante isso que ele está a dizer, que é, mal vai o jornalista ou reporta o apresentador que está a pensar que, epá, um prémio, um prémio, quando eles surgem, surgem como dadivas da vida, não é? E aliás, é impossível, eu não me sinto bem, ir receber um prémio individual de televisão. Sim, mas tu falaste isso. Porque esta malta toda é que faz isto, não é? Nós sozinhos era zero. É, somos, pronto, vamos por aqui e pronto, quando corre bem, parece que somos um bocadinho endeusados, mas há aqui uma equipa... Mas também quando corre mal, és tu que levas. Também, é verdade. Em nome de toda a equipa. Também é verdade. Dos três, levanta o dedo quem já fez amor dentro de um carro. Eu nunca fiz nada dessas coisas. Ai, amor, não é sexo, ó... Amor, já fiz. Amor, mas deixou muito venturo. Amor, já fiz. Eu estou sempre a dizer, o Gonçalo como é de... Então, eu sexo nunca fiz, amor já fiz dentro do seu carro. O Gonçalo como é agricultor só faz no trator. Também já fiz. Só fiz esse no trator. Já fiz no trator. Já fiz no trator. Em que zona? Em que zona? Nem a rocha. Enquanto estava a lavrar, no banco, lavrou... Mas um pouquinho, também. Mas como? Sentado. Como? É pá, a gente mete ao colo e depois a gente vai andando e aqui... Ah, pois é que eu estou... Com os turrões. Exato. A gente está com os turrões e a gente se enxerga. Pois claro. Não fazes regrasso mesmo nada. É giro, é? Lavinhos, vem de carro. Tens é que ter cuidado, não vais saltar e afiar-te nas mudanças. Não, 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 não. Gonçalo lavrou a terra e lavrou a gaja também. Tu, vou dizer, tu... E lavrou o quê? Lavrou a terra e lavou a menina também. Ah, tu não se és que... Gaja. Olha lá, tu deves ter programas, tu és muito alto. É pá, eu num carro. Isto é horrível para mim. Não, neste carro. Neste carro, no mínimo não. Qualquer carro é horrível. Mas já fiz num carro em andamento, com as mãos ocupadas e mesmo assim consegui meter as mudanças. Agora pensei como. Não dá. Vai lá exemplificar. Não dá. Vai lá exemplificar. Vai lá exemplificar. Olha lá. Então vá. Então vá. Então mas eu para exemplificar preciso de alguém. Não dá. O gosso é nada. 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 Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! É para ajudar! O que é que... Isso não dá nada! Aconteceu nada! Aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus! Infelizmente não aconteceu! Sejas tonto! Eu não sei se aconteceu, mas este carro é de Manoel Luís Goxa. Foi ele que o trouxe esta manhã. E o que é certo... Este carro é meu não é nada mesmo! É! O que é certo... Olha, isso é importante! É durante o sexo usar o colete! Olha, usar o colete durante o sexo! Para limpar! A Ana Zanatti já fez em cima no filme! O lugar do morto! Há gente quase aí fora, no capô! A Ana Zanatti, como é que ele se chamava? Era jornalista? O Oliveira! Não, não! Pedro Oliveira! Cara, belíssimo jornalista! Mas há uma nota! Antigamente... Mas era no filme! Foi no filme! Havia cartos que aqui à frente são preparados para a ativação... Vá lá agora, Raminhos! Estou em uma janela que eu fornei! Não, não... Não, não... Isso em uma janela que eu fornei esse ano! Que... Peraí, deixa eu te fazer! Peraí! Deixa eu te estar aí! Deixa eu te sair! Opa, ouvir alguém já disse? Eu te adoro! Ento em um minuto! Ento em um minuto... Ento em um minuto! Não levou o capô! Fiz danas à data! Mas não pode ser que o carro acaba de ligar por causa do capô fica muito quente. É quentinho, pô! Fica muito quente, não dá. No inverno é de melhor! Ah, pois é, no inverno é bom! Não interessa, não interessa. Bem, vai lá saber se a moto gosta de fazer isto ou não, e já conversamos. Mas eu, por acaso, uma vez cheguei a casa cheio de galos na cabeça e a minha mulher ia perguntar porquê é que tens tantos galos, e eu não vou dizer. Eu, por acaso, nunca vim à venda, porque estava bonita. Olha que bom! Vamos lá ouvir. O que é que tem tantos galos? Viemos até a fama não para comer a bela da sardinha, mas para descobrir quem é que já andou em sardinhar-se dentro do carro. A minha sardinha é linda! Estou louca! Estou castipada de andar aí de noite. É que ele está com mais de todas as mãos. Bato para cima, depois das mãos, encosto e encosto, coração com coração. Diga-me lá, Dona Rosália, como é que está a sardinha em alfama? Eu ainda não aprovei, mas dizem que está... Que está espetacular aqui no Pátio Toroso, sempre. Está assim, assim. Ela é muito grande e até muito pequenina, por isso é que ela está assim assim. A sardinha está boa, para mim está boa. Está boa a sardinha? Mas não é com as boas. Do you like sardine? Oh, no. Está boa, está boa. Está boa? Está. Do you like sardine? I know I don't know. Eu não gosto de peixe com de capa. Sou muito fina. Fina pois. As pessoas da alfama são finas. Estão como fresco ou então não como? E esta sardinha é boa? É a peniche. É a de peniche. É a de peniche? É, sim senhora. Ah, isto não faz um beijinho. Olha, senhora, não faça isso. Gosta de sardinhas? Gosta. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um recosto à maneira, nós pimba, nós pimba. Já uma vez sem sardinha dentro de um carro. Não, não tem. Não tenho carro. Ando a pé. Sardinha dentro do carro. Do you make love in the car? In the car? Não. Nunca vi dentro de um carro. Nunca foi? Não. Ah, não gosto muito do cheiro de sardinha dentro do carro. O que é que quer dizer com isto? Ah, lá. Para cuidar para dentro, não é? Não. Não, não. Seguiu? Já ensardinhou dentro de um carro. Tantas vezes. Ai, não. Eu não. Isso não. Nunca. Não. Foi. Foi. A melhor é que não pode ouvir isto. Ha, ha, ha. Cara, ansiosa disso. Não. Não. Na cama. Não, eu ia para o Castelo de São Jorge. Não ia, era. Mas ao ar livre. Ao ar livre. Não, havia lá muitos cantinhos que a gente pode... É pá, isso é outra situação. Nunca sei sardinho. Não, nunca em sardinho aí no carro. Nada. Estava? Estava. Uma pirocada, porra. A gente já saiu a tuas desde um carro. Já. Já, já. Pessoas fazem. Já. Os jovens geralmente, geralmente fazem. Eu tenho muito rebate. O carro faz mal ao rebate? Não posso me dublar por causa do rebate. Tem sardinho dentro de um carro? Já. É melhor. É melhor. Melhor porquê? Para subir uma lata de sardinhas e muitos devotos. Nunca vi sardinhane dentro de um carro. Mas assim na escada também. Numa escada. Como o filho foi feito na escada. Ó filho. Não sabe do que é bom filho. Vão ir para dentro do carro fazer o quê? Diga-me lá. Sardinhasse. Sardinhasse como? Andava por fazer ferreira. Nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira. Nós pimba. Nós pimba. Nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira. E se elas querem um encosto à maneira. E se elas querem uma latinha brincadeira. Nós pimba. Nós pimba. Mas isso onde é que se faz dentro de um carro? Barriga para cima. Barriga para baixo. Barriga para baixo. Barriga para baixo. Todas e imagináveis. E ela por cima e ele por baixo. Há várias posições nos carros. Podes pôr os pés de fora do vidro. Ai tão boa. Podes pôr os pés em cima do volante. Ai tão boa. Podes pôr o pés em mudança. Ai tão boa. E não pode bater com a cabeça no teto? Não, não chega ao teto. Os bancos são de deitar. A sardinha começar a aquecer muito e a fogo... Põe-se no outro. Hoje em dia é um bom regalo. Vamos. Vamos ensardinhar-nos. Nunca ensardinha no carro. É agora. Nunca. Agora vamos os dois. Estávamos aqui a estudar. Está para quê? Baixando o banco, há uma lista estabelecida dos melhores carros para praticar sexo. Ah, já. Ah, depois à internet diz isso. Agora a questão de vamos a estudar. Este é um carro, portanto, utilitário. É, até é grandíssimo. É utilitário, é mesmo para o utilitário? Praticamente havia os carros que estavam já praticados para o ato sexual, porque não tinham esta consola... Quando era mais novo, não havia... Os carros não tinham esta consola central. Assim a meio. Havia muitos carros que tinham as mudanças... Pois é, no volante. Portanto, aqui havia uma área protegida para o sexo. Era boa aqui. Agora, inventaram estas consolas... E se tu puxares bem aquele banco da frente para trás? Puxar o banco para trás. Para exemplificar, Raminhos, tem ele. Vamos lá, vamos lá. Os raminhos, um raminho de autêntico. Baixa aqui. Sim. Peraí, como é que isto baixa? Ah, é esse assim. Mas espera aí. É aqui. Olha, 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 assim. Aqui. Sim, aqui. Olha. Está assim. Não. Peraí. Vou ficar aqui. Você gosta? Dá, dá, dá. Dá, dá. Olha, foi pressa de... Se for muito rápido. Assim. Se for muito rápido, tem isto. Claro. Olha, agora a questão é ser com o colete ou sem colete. O colete é bom para... Não vá aparecer. Para refletir, é sempre em segurança. É sempre em segurança. Mas olha lá, onde é que tu estacionavas o carro? Onde é que eu estacionava? Sim. Porque a malta pode ser apanhada. O meu carro ou o carro mesmo? Os miradores são clássicos. Os miradores. Mas hoje em dia vai toda a gente ao mirador. Assim. Olha, assim. Dá para fazer assim. Não, porque ela está preparada. Assim, olha. Dá para estar assim. E anda lento. E anda lento. Este também é bom. Assim. Dá jeito. Este é muito cheiro. Espera aí. Mas cala o sítio ideal. Os campados, os miradores. O mirador, o mirador. O sítio está sempre... Tem sempre que não dá o rumo. Mas é mais de noite, não é? Foi por essas e por outras que eu uma vez fui parar à Esquadra do Calvário. E eu a dizer que não tinha feito nada. E o guarda voltou-se para o chefe e disse assim. Oh, chefe, ele não estava a fazer nada. Eu vi-lhe três vezes o rabo. E brota. Mas vocês já apanharam alguém? Já apanharam alguém? Já. Mas viste o quê? Viste que os vidros estavam embateados. Fui boiar? Fui boiar porque estava no semáforo. No semáforo? Não, eu parei no semáforo e ao lado tinha um parque de estacionamento e estava tudo embaciado e depois eu vi o rabo. E isso foi no Titanic? Há uma cena dessas no carro, lembra? É, mas foi basicamente... Depois daquilo fundou-se. Os portugueses, porque eu não percebo nada disso, eu estive a informar-me. E então 70% dos portugueses... Nunca fizeste amor no carro? Não, dizem que já... Não, nunca. Só teoricamente. Então 70% dos portugueses diz que já fez... 70%? Até porque há ali uma fase do namoro em que ainda não se levam os namores. Não se levam os namorados a casa. Nem há lugar, pois é. Nem há lugar, pois é. Pois é, pois há roteis, também está caro. Antigamente era mais frequente fazer-se. Era. Não, mas eu prefiro a casa. Eu com a minha altura não dá muito jeito no carro. Eu saia de lá, saia do carro, diretamente para o hospital. Está bem, mas quando eras novo... Quando eras novo... Era em casa, apanhava os meus pais distraídos e... A dormirem. A dormirem. Estava a estudar. Até como é que metias lá as pequenas em casa? Estavam a estudar. Era trabalho de grupo. Ah, estávamos todos os dois. Sim, estávamos a estudar. Trabalho de grupo, funcionava para tudo. Então ficava à porta e... Trabalho de grupo. E pronto, lá ia disso. Não, é trabalho de grupo. Trabalho de grupo. Na mala também dá. Não, esta mala é muito pequena. Esta não, mas aqueles que há os dois lugares têm uma mala grande, dá. Sim. Cuidado, cuidado. Eu também tive a estudar com o assunto. Como a sua, só por isso. Eu apanhei muita gente na zona da Expo, do Parque das Nações, no fundo, lá mais perto onde desagoa o Trancão, também desagoa muita gente lá. Quer dizer, desagoado, porque se forem para lá hoje, já são capazes de ter lá a gente a ver. Trancão, agora é o Trancão. É o que chamava 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 Trancão. Eu não consigo fazer o um guia. Mas há Monsanto, não é? Sim. Monsanto também é... Mas se a pessoa for apanhada por a polícia, pode ir... É preso, mas o polícia diz... É atentado ao poder. É atentado ao poder. Atentado ao poder, depende. Depende se é atentado ao poder. Se a gaja for muito gorda, é atentado ao poder. Ou foram os dois muito fãs, muito fãs. Por amor de Deus, porque eu quero mais respeito pelas pessoas. Não, mas agora eu estou a falar a sério. As pessoas, por exemplo, podem não estar nuas, não é? Podem não estar nuas. Estão dentro do carro. Não é condição. O carro. O carro é deles. É, eu. Pronto. Então. Não, mas imagina que se vê coisas. Não é muito agradável. As pessoas chegam ao mirador e estão dez carros assim, não é? Também não se pode fazer à janela. Olha, eu assustava-me logo, tremor de terra! Os vizinhos também não podem fazer. Não podem fazer? Não, claro que não. Isso é tentado ao pedouro. Ainda bem que me avisas disso. É verdade. Pode ser preso. Se alguém pegar, é. Se alguém ver. Se o vizinho vir coisas lá dentro de casa, os peitar e ver, pode-se lá para a polícia e atentar a doutora. Mas eu também posso ir ao senhor de banheira. Mas eu também posso ir ao senhor de banheira. Tem que fechar a luz. Não tem nada. Por isso é que eu fui viver para a aldeia. E não tens vizinhos à volta. Quer dizer, tem mais uma pessoa que vai à horta e tal, não sei o que, está ali à vontade. Ou então fazemos todos juntos, é isso. Já fazemos todos juntos, não há problema nenhum. E olha, acham que é... Fazemos todos juntos, acho muito bem. Acham que é? Em festa. À sexta, ou sábado, ou às ricas quintas, é que é dia de... Feriadinhos, feriadinhos é bom, não é? E chega. Eu acho que é tipo quando surge a oportunidade. Eu há coisas que ainda gostava de experimentar num carro. Tipo, lá está. Conduzir. 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 É a primeira coisa. É conduzir e estarmos a brincar enquanto conduz. O que é que é o brincar? Opa, atão. Brincar. Olha o atão. Há muita gente que aproveita a altura do carro e ir a falar um com o outro. Preliminares, preliminares, antes de conversar já converso muito, preliminares, mas eu tenho uma desvantagem, que só posso fazer isso, lá está, quando as miúdas estiverem a dormir atrás, senão não dá. Ou então não podem ir as miúdas. Vamos todos para dentro do carro, vai. Deixa só o João dizer que dia é hoje. Até mas ele também pode ir lá para dentro do carro. Deixa eu falar primeiro. Então vá, diz lá. Posso, posso começar, mas olha, se quiser. Hoje já nasce de comboio, agora é de carrinha. Olha no comboio, também deve ser porra. É. Porque aí tem aquela cena do pam-pam, pam-bam, pam-bam. Pouca terra, pouca terra. É passar pela, pam-bam, já via com o comboio. Se quiser, se quiser aproveitar, por exemplo, se calhar, para comprar um carro, este é um belíssimo prémio para fazer estas poucas vergonhas. 770-100-555. O prémio hoje é de 12 mil euros. É uma rica quinta aqui na sua TVI, por isso já sabe o que tem a fazer. Se ainda não o fez, tem de fazer. 770-100-555. E está aqui a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, mas... Mas, continua, continua a ligar, pois quem sabe não ganhas 12 mil euros. E tu, até podia comprar este carro que aqui está, não é? Por isso... 770-100-5-555. E é assim, pode aproveitar mesmo para comprar um carro e, por exemplo, pode fazer estas coisas que estão a acontecer. Marque o número. 770-100-5-555. E olhe, e dê cambalhotas e a sua vida pode mudar ainda hoje. Concentre-se, pois este pode ser o seu minuto de sorte. 770-100-5-555. Não se esqueça que hoje é uma rica quinta. E está aqui a acontecer muita coisa em estúdio, mas não se esqueça. Pegue no seu telefone. Hoje pode ser mesmo uma rica quinta para si. Pode ser um dia de sorte na sua vida. Desde que corra para o seu telefone e marque este número mágico. que possibilita, aliás, fazer qualquer tipo de coisa com, como eu já dizia há pouco, comprar este carro. E, quem sabe, fazer todas estas coisas que está aqui a ver neste preciso momento. 770-100-5-555. Ligue, pois eu tenho a certeza que vai aproveitar esta belíssima oportunidade, este prémio fantástico. 760-100-5-555. Custa chamada são 60 cêntimos. Mas, Iva, está a acontecer aqui uma coisa que não passa. Eu posso fazer, vou fazer ali. Vou para ali e vou, se calhar, vamos juntar. Vamos juntar, vamos juntar. Vamos juntar aqui. O carro está cheio. Por isso, não sei, não sei. Vou para aqui. 760-100-5-555. Já sabe, se quiser um carro como este, 12 mil euros dão. Muito jeito. Muito jeito. É confusão total neste momento. Nesta rica quinta. O que é que pertencesse? Para lá com isso. Não sei, não sei. Até já. Até já. Até já.